Tudo que eu tinha pra dar, e do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Caramba, olha ele aí Sim, eu vou conseguir dominar a carceria É culpa da morena, do meu É o som que tá tocando, né? Está de novo, tipo Caramba, olha ele, eu vou conseguir dominar a carceria E é culpa da morena, do que adiantou? Tem que ter que ir, eu vou conseguir dominar a carceria É culpa da morena, do que adiantou? É culpa da morena, do que adiantou? É culpa da morena, do que adiantou? Parei no cego verdadeiro que os seus lábios falsos tocaram os meus Sempre que alguém me perguntava, dizia sinto nada, o amor é uma porra Sabendo que as minhas forças são faturamente boas Mas o meu coração ainda é profunda Mas o meu coração ainda é profunda Eu não consegui Lir para a cafeína Culpa da morena Culpa da morena Sinta a balada Eu sei lá Culpa da morena Culpa da morena Se eu não consegui Lir para a cafeína Culpa da morena Culpa da morena Estar no vento É isso que eu tô com Com Con, 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 con